Olá pessoal, de volta aqui ao nosso canal, bom dia! Caixa publica o calendário de pagamentos do Bolsa Família do mês de agosto com algumas antecipações. Então esse aqui é o calendário oficial que acaba de ser divulgado pela Caixa Econômica Federal. Lembrando que algumas regiões que foram decretado estado de calamidade pública receberão de forma unificada no dia 19, incluindo o Rio Grande do Sul que vai ser antecipado até o final do ano. Então NIS Final 1 recebe dia 19 de agosto, segunda-feira, mas já pode sacar no sábado. NIS Final 2 recebe dia 20, terça-feira. NIS Final 3 recebe dia 21. NIS Final 4 recebe dia 22. NIS Final 5 recebe dia 23. NIS Final 6 recebe dia 26, numa segunda-feira, mas também poderá sacar no sábado. NIS Final 7 recebe dia 27. NIS Final 8, dia 28. NIS Final 9, dia 29. E o NIS Final 0, dia 30 de agosto. Então o cronograma começa a partir do dia 19 do 8 e se encerra dia 30 para o NIS Final 0. Ok pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus.